O ano de 2009 representa um marco na história do Poder Judiciário. Um projeto de abrangência nacional, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, está integrando os tribunais brasileiros. Eu acho extremamente positivo essa integração de todos os órgãos do Judiciário, que é, na verdade, talvez, o cumprimento de uma premissa constitucional. A Constituição estabelece o Judiciário como um serviço público nacional. O caminho para essa integração passa pelo desafio de implantar um novo modelo de gestão estratégica, incentivando uma cultura de gestão por resultados com uma metodologia única, que possibilita a troca de experiências e respeita as particularidades de cada tribunal. Cada tribunal tem as suas metas. O que é importante é que todos vão poder saber que tem uma metodologia por detrás e poder conversar sobre as suas características de modo unificado. O trabalho hoje do CNJ, todo esse trabalho de planejamento estratégico e o cumprimento de metas, vem sendo muito bem recebido, vem contando com grande apoio de todos os tribunais. Esse projeto de proporções inéditas envolve cerca de 80 consultores e centenas de profissionais do Judiciário em 86 tribunais de todo o Brasil. Dois meses de planejamento com 400 oficinas de trabalho. No esforço de mais de 3.200 horas dedicadas a levantar os dados de cada tribunal, estabelecer metas e desenvolver projetos que garantam o cumprimento dessas metas. Na hora em que você tem um indicador que é uniforme para o país inteiro, você pode comparar a justiça no país inteiro. E isso vai te dar muito mais transparência e legitimidade no trabalho que é desenvolvido. Então, isso é um ganho de escala. Eu diria que é um ganho de escala. É uma descoberta de pólvora no que diz respeito ao Poder Judiciário. Pela primeira vez no Brasil, um país com dimensões continentais, o Poder Judiciário fala a mesma linguagem. Nós temos do Acre ao Rio Grande do Sul, todos os tribunais desenvolvendo o seu mapa estratégico, desenvolvendo os seus objetivos estratégicos, desenvolvendo os seus projetos, as suas metas e todos dentro de um mesmo contexto. No horizonte desse trabalho, está um novo patamar de desempenho do Poder Judiciário, ampliando o acesso à justiça, acelerando o andamento dos processos, aproximando o Judiciário da sociedade brasileira. Na medida em que este processo passa a funcionar, nós vamos tendo mudanças dos agentes sociais que usam o Judiciário. Aqueles que usavam a esfera do Judiciário para, por exemplo, alongar o tempo de pagamento de uma dívida, na medida em que o Judiciário passa a funcionar, ele passa a rever essa estratégia. O resultado dessa nova visão são profissionais atentos à importância do planejamento e do pensamento estratégico. Tribunais integrados e mais preparados para atender a população. A presença deve haver projetos, passando a tranquilidade para a gente de que a gente vinha no caminho certo, dando uma ideia do que o CNJ efetivamente pretende, do que ele quer, ensinando para a gente o que é projeto. Isso dá uma tranquilidade enorme no trabalho e acho que deixa o trabalho fluir a bom termo. Então, isso é muito bom. Nós temos uma expectativa de que, com o suporte da consultoria, nós vamos realmente poder trabalhar consistentemente com esses elementos de gestão estratégica, com maior eficácia. Esse projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, executado pela Fundação Getúlio Vargas. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, eu queria agradecer ao presidente Gilmar Mendes por ter nos dado essa oportunidade, ao Conselho Nacional de Justiça, aos seus membros, a todos os desembagadores, presidentes dos tribunais que apoiaram esse projeto e a todos aqueles que participaram nesse importante e marcante projeto da Justiça brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto